Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo para vocês mais um vídeo de City Skyline. Estava um pouquinho aí, eu acho que terça-feira passada eu não trouxe ou trouxe, galera? Eu não me recordo. Mas estamos aí com o City Skyline, onde estamos aí tentando fazer com que nossa cidade, a Nubiland, cresça. Mas cadê, cara, a Nubiland, cara? Vamos lá, vamos dar uma parada aqui. Não, vamos continuar. Galera, estamos no dia 25 de 5 de 2020, cara, e a nossa população aqui não cresce, cara. Tá desse jeito aí, estamos com 10.059 habitantes, eu preciso fazer com que cresça. Algumas pessoas me deram dicas, Betralha. Tenta evitar... O que que tá acontecendo aqui? Vamos lá, inspetor, beleza? Ótimo. Vamos de inspetor aqui, dar uma geral aqui. Tem uma casa pra demolir aqui, vamos demolir. Beleza. Precisamos fazer com que as coisas aconteçam, galera. Tem mais um prédio aqui pra demolir, cara. Isso não é bom pros negócios. Porque normalmente, galera, a gente sempre tenta fazer com que as coisas aconteçam de melhor forma. Mas, cara, eu tô apanhando. Dicas de alguns inscritos, Betralha. Faça a zona industrial longe de cidade. A poluição, ela pode fazer com que a sua cidade fique doente, né? Então, a minha cidade começou a ficar doente. Autor de criminalidade, cara. Eu não tô gostando disso. Vamos ver a polícia aqui. Olha só, galera. Não tava aparecendo isso, tá? Como assim, Betralha? Teve uma atualização recentemente que é assim. Quando você não tem dinheiro, por exemplo, eu não tenho dinheiro pra comprar tal item. Ele aparece aqui, ó. Dinheiro insuficiente, tá? Agora, vai ficar bem bacana isso daí, cara. Eu acho que eu vou colocar uma delegacia aqui, ó. Porque nós não temos delegacia aqui. Eu vou colocar uma delegacia aqui. Pra tá melhorando aqui o alto de criminalidade aqui nessa parte. Que é onde é a parte mais nobre, né? Vamos lá, deixa eu ver. Parte de lixo aqui, saneamento aqui, ó. Tá faltando bem aqui, cara. Se eu colocar aqui, vai dar problema. Eu posso tá colocando... Eu vou colocar aqui, galera. Eu sei que muita gente não vai gostar. Galera, apesar que parte de... Polícia tá indo resolver o problema. Eu coloquei você aí, cara, pra vocês resolverem o problema. Olha lá. Já estão começando a resolver os problemas. Deixa eu ver. Ó, o lixo aqui, galera. Tá tendo muito lixo aqui. Então eu preciso... Ah, galera, eu vou... Não sei se vai ser legal colocar aqui. Não, mas eu vou colocar. Eu vou colocar aqui. Depois vocês deixam nos comentários aí. Pra ver se... Se vai funcionar isso daí, cara. Olha, lixo aqui, ó. Lixo, tá? Está precisando de trabalhador aqui, ó. Aqui é a área industrial, galera. Aqui eu fiz uma área industrial enorme. Com a ponte, com mais uma área industrial aqui. Quer dizer, o pessoal não vai ter problema, tá? O pessoal vai tá tudo tranquilo aí. Vai ter bastante. Depois eu fiz aqui com esse sistema aqui, ó, galera. Como vocês viram no último vídeo. Que é pra todo mundo ter acesso aqui à cidade. Tá? Então tá meio complicado. Eu precisar... Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu ver as áreas que temos aqui. Eu não consigo comprar mais área nenhuma, galera. Eu só tenho três áreas. Eu quero saber quantas áreas eu posso comprar. E como que eu posso fazer aqui. Vamos lá. Eu preciso... Ah lá, demanda, galera. Aquelas barrinhas lá. O pessoal falou pra mim que uma... A verde é casa, né? A verde é a parte de casa. A do meio parece que é a parte industrial. É isso? E a outra é comercial. Então eu tô meio que apanhando aqui, cara. Aqui já tá tudo certo, cara. Aqui já tem energia, já tem tudo. Aqui que área que eu coloquei aqui? Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Só que área... Ah, eu coloquei área industrial aqui também, cara. O pessoal não tá... Não tá muito vindo aqui, ó. Eu preciso de mais gente aqui, ó. Tá? Quer dizer, eu dividi a área industrial. Aqui é a área turismo. Tô precisando comprar aqui uma escola. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tô precisando colocar uma faculdade aqui, ó, galera. A universidade. 75 mil. Será que a gente consegue empréstimo aqui? Vamos ver. Economia, orçamento, empréstimo. Pagar agora. E eu tenho esse empréstimo aqui que já está com o tempo restante. 191 semanas. Eu preciso pagar alguns empréstimos. 26 semanas, cara. Eu vou pagar esse empréstimo aqui. Custo mensal, cara. Eu preciso pagar. Fiquei sem dinheiro, eu sei. Mas eu precisava pagar. Pagando as contas da cidade, tá? Vamos lá. Estamos no Distrito das Flores aqui. Ó, galera. Eu fiz um pontilhão. Falaram pra mim, metralha. Por que você não fez um sistema aqui? Onde você pode estar fazendo aqui uma parte de um túnel, né? Eu preferei fazer um pontilhão, galera. Porque normalmente, né? Eu acho que é mais rápido pra estar fazendo. E aqui, ó. É aquela avenida comercial, né? Avenida onde só tem comércio aqui. Vocês podem ver. Deixa eu ver aqui o que dá pra ser feito. Aqui, o que eu fiz aqui? Ó, área residencial também, galera. A cidade não tá indo tão mal, galera. Mas também não tá indo tão bem, cara. O que dá pra mim fazer aqui? Vamos lá. Eu acho que eu vou fazer uma área residencial aqui, galera. O que vocês acham? O pessoal falou pra mim parar de construir. Vamos focar um pouco mais na área verde aqui, que o pessoal me deu dicas. Metralha, coloca bastante coisas na... Ó, parque pequeno. Ó, tem um parque pequeno ali, tá? Tem um... Eu vou colocar um parque aqui. Eu vou colocar um parque aqui, ó. Vou colocar um parque aqui. Beleza. Pra dar um custo maior de vida aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui. Isso daqui, galera, é um playground pequeno. Eu também consigo colocar o playground pequeno. Consigo pôr uma praça de árvores aqui, que eu vou colocar também. Vamos ver. Aqui não vai demolir alguma coisa? Aqui vai demolir? Vai, cara. Ah, aqui dá, cara. Aqui dá. Vamos colocar aqui. Beleza. Todo mundo vai ficar contente. Dessa parte aqui. Deixa eu ver o que é mais aqui. Praça Paradox, galera. Essa Praça Paradox... Eu vou fazer essa área aqui bem... Bem... Vamos dizer assim. Que seja uma área bem legal pro pessoal tá ficando. Deixa eu ver. Vamos colocar aqui. Se eu colocar ali do lado ali do coisa ali, não vai prestar, né, cara? Vamos ver aqui. Vai demolir, vai demolir, cara. Acho que eu vou colocar aqui, ó. Beleza, galera. Olha lá. O pessoal ficou tudo contente aqui. Quer dizer, a área aqui tá ficando chique. Quer dizer, tá pegando geral aqui. Eu vou colocar mais uma aqui. Vamos colocar mais uma aqui pra pegar geral aqui. Então, quer dizer, aqui é uma área que já tá ficando bem melhor. Deixa eu ver aqui. O que é isso aqui, cara? Quadra de vôlei de praia, cara. Como que eu vou colocar uma quadra de vôlei de praia? Quadra de vôlei de praia, cara. Eu vou colocar uma quadra de vôlei de praia aqui. Beleza, cara. Todo mundo vai ter... Não é só que bacana, cara? Olha, já tem gente jogando aqui já. Já tem gente ali embaixo. Quer dizer, estamos... Isso daí foi dica dos inscritos. Metralha, melhora a qualidade de vida. E realmente, eles têm razão. Mais 120 ali, o pessoal tá chegando. Mais 120, mais 139. Quer dizer, tá ficando bacana. Tá chamando o pessoal. A qualidade, o custo. A qualidade aqui que a gente tá tendo aqui. Tá sendo bem melhor. Agora, o pessoal tá começando a responder a isso. Tá? Vou fazer uma ciclovia aqui. Vamos ver se dá pra fazer uma ciclovia. Dá pra mim colocar a ciclovia daqui, ó. Deixa eu ver aqui. Não, eu não consigo colocar a ciclovia aqui. Eu quero colocar a ciclovia aqui, cara. Vamos ver o que tá... Ah, dá pra pôr aqui? Será? Deixa eu ver aqui. Cara, eu não tô conseguindo, galera. Não tô conseguindo pôr a ciclovia. Eu tô querendo colocar a ciclovia aqui, ó. Também não dá. Vou colocar aqui a ciclovia, então. Deixa eu ver o seguinte aqui. Deixa eu colocar a forma livre. Pelo menos eu já fico mais tranquilo. Não, também não dá. Deixa eu mudar aqui. Agora vai, galera. Aí, agora vai, ó. Eu posso colocar a ciclovia aqui, ó. 340. Dá pra mim colocar mais a ciclovia aqui, ó. Vou colocar a ciclovia aqui. O pessoal tá... Nossa, cara. Agora lascou aqui. Será que dá pra pôr aqui? Eu vou pôr aqui. Pronto. Ciclovia aqui, ó, galera. Já tem uma ciclovia aqui. O pessoal vai andar de bicicleta. Vai ficar um pouco mais tranquilo. Aí, ó. Ciclovia dando a volta aqui no negócio aqui. Então, eu espero que fique bacana, né? Eu espero que o pessoal curta aí, né? Vamos lá. Deixa eu colocar algumas árvores aqui. Eu posso colocar mais um parque aqui, ó. Custo? Mil? Vamos colocar mais um parque aqui, ó. A galera vai curtir pra caramba essa cidade, hein? Nubilândia tá crescendo, galera. Tá começando a ter desenvolvimento da cidade, cara. Alguns prédios ali no início. Tem lugar pegando fogo pra tu quanto é lado. Pegando fogo. Caraca, velho. Acho que agora eu tenho que dar uma melhorada em algum lugar aqui, né, galera? O pessoal tá falando pra... Aqui não tem nada, cara. Aqui é a área industrial. Aqui não precisa. Aqui que tá precisando. Aqui tá carente, ó. Beleza? Aí, ó. Pronto. Aqui já tá. Ó lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá. Que a área industrial também não tem necessidade. Aqui, galera, ó. Automaticamente já tá sendo pego aqui essa parte aqui, tá? Deixa eu ver aqui. O pessoal falou assim que se eu colocar em cima da construção, eu consigo tá fazendo com que construa de novo, né? Mas eu não vou fazer isso daí. Aqui tem um lixão pra tá coletando todo o lixo. Estamos com 105 pessoas vindo aí a mais, cara. Tá meio difícil, hein? Acho que essa área aqui vai ser a área mais... Mais nobre aqui da cidade, né? Eu acho. O que vocês acham? Cara, eu tô mais perdido que segue o tiroteio, mas vamos lá. Deixa eu ver o que que dá mais pra gente colocar aqui. Eu vou colocar umas árvores aqui. Beleza, galera. Já colocou... Vamos colocar a árvore aqui perto do parque aqui, né? Pelo menos o pessoal vai ficar mais sossegado aqui, ó. Um parque cheio de árvores, ó. Bastante árvores. O pessoal vai falar... Pô, mano. Cidadezinha gostosa pra morar, cara. Espero que eu não consiga falir essa cidade, né, mano? Aqui já tem bastante árvore, ó. Vocês podem ver. É uma área bem verde ali. Vamos ver aqui. Ciclovia. O que que é isso aqui? Caminho de cascalho. Eu não preciso de caminho de cascalho. O que que é isso aí? Caminho pavimentado. Tá. Temos aqui... O que é isso? Estábulo. Não quero estábulo. Acho que é só isso, galera. Vamos ver aqui se a gente consegue fazer mais alguma coisa aqui. Sistema de ônibus aqui, galera. Tem metrô. Tem de tudo. Tem várias coisas aqui que a gente vai precisar, cara. Eu não consigo comprar mais nada. Tem pessoas doentes aqui. Só que aqui, galera, vocês podem ver. Não tem nada de área industrial aqui próximo. Está completamente longe da área industrial, tá? Só que não tem hospitais ali, né? Vamos ver se dá para comprar um hospital. Dá para comprar um cemitério. O que que vocês acham? Comprar um cemitério aí? Eu acho que está ficando bacana aqui a cidade. Aqui, galera, ó. Começou as construções. Já está começando a ter emprego aqui, tá? Precisamos atrair mais pessoas para cá. Como que a gente vai atrair, cara? Construindo mais cidades? Sei lá, cara. Construindo mais... Mais... Obstáculo aí. Mais obstáculo não. Mais... É... Parte industrial. Essa parte industrial eu deveria remover ela inteirinha, cara. E fazer só área comercial. É, comercial não. Residencial. Mas agora já foi, cara. Para mim tirar tudo aqui, ó. Dividir, ó. Área industrial aqui, área industrial lá e área industrial aqui, ó. Entendeu? Porque a poluição, ela acaba afetando e deixando as pessoas doentes, né? O pessoal também falou para mim, ô metralha, pega a parte de esgoto aí, ó. Que você está vendo aqui. Área industrial aqui, você tem que dividir, cara. Eu falei, beleza. Então vamos dividir. Só que nesse gameplay eu não dividi, tá? Vamos ver se a gente consegue dividir num próximo gameplay. Mas, estamos aí. Deixa eu ver aqui o que dá para a gente fazer mais. Eu acho que é só, galera. Eu não vou investir tanta grana em nada aqui, não. Olha, tem bastante coisa aqui. O que é isso? Estátua das compras. Eu consigo? Não, eu não quero essas estátuas. Olha, liberou bastante coisa aqui, galera. Tem bastante coisa para a gente estar utilizando aqui, ó. Ó, cassino. 450 mil, campo de prática de golfe, fonte fantástica, hotel de luxo e o zoológico, galera. Então, quer dizer, a gente não vai ter dinheiro para estar fazendo tudo isso aí. A gente está evoluindo a cidade devagar. Mas a cidade está nesse pé aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favoritos, se inscrevam no canal do Tio Metralha. Muito obrigado pela presença de todos. Fiquem com Deus e fui. Fiquem com Deus e fui.